A Polícia Federal realizou a segunda fase de uma operação de combate a fraudes de um programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo investigações, os suspeitos podem ter movimentado aproximadamente 200 milhões de reais em empréstimos. Três cidades brasileiras foram alvos dessa ação da Polícia Federal. Entre elas, a cidade de Patinga, no Vale do Aço. Repercutindo essa operação, Clifosate é a pronúncia Roberto Tomás. O Roberto Tomás que está aqui em Governador Valadares, que vai tratar dessa operação, que repercute coisas no Brasil e tem uma cidade da nossa região aí no meio, né Tomás? Bom dia pra você, amigo. Oi Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. Nico, é o seguinte, além de Patinga, outra cidade mineira também está envolvida aí nessa investigação, que é a cidade de Montes Claros, também em Brasília, no Distrito Federal. Segundo informações repassadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram cumpridos 13 mandatos judiciais de sequestro de bens e valores, determinados, então, também a intimidação e indiciamento de oito mandatos de busca e apreensão em Montes Claros e na região norte de Minas. Segundo informações também repassadas hoje, os trabalhos foram nomeados como glifosate, que faz referência a uma fórmula molecular aplicada no controle de plantas daninhas em plantios de eucalipto. Foram cumpridos os 13 mandatos de sequestro de bens e valores, oito de busca e apreensão e dez determinações de intimação. As ações foram nesses municípios, Montes Claros, Ipatinga e também Brasília, no Distrito Federal, Nico. Essa é a segunda fase da Operação Glifosate de Combate a Fraudes do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, onde estão sendo investidos milhões e milhões para poder controlar a emissão de carbono. Segundo informações, a primeira fase da operação foi realizada no mês de novembro e, na época, a Polícia Federal informou que as fraudes aconteciam no norte de Minas e a maioria em Montes Claros, Nicomédias. Vamos aguardar aí. É uma fase inquisitorial, né, Tomás? A investigação que vai ensejar, naturalmente, levantamento de dados, de informações diversas que vão também, naturalmente, repercutir em outros desdobramentos e diligências, né? A gente vai aguardar de perto, caso haja aí a finalização, o relatório da Polícia Federal, que, provavelmente, embora tenha cumprido o mandato aqui em Ipatinga, a operação não é originária daqui. Então, a região competente é que vai emitir o relatório e a gente vai repercutir de perto isso aí, né? É, fraude, sempre tem alguma coisa de alguém da nossa região aqui, né? Dizer a pessoa de casa, né, Tomás, que você, em momento algum, falou o nome de ninguém exatamente porque a polícia não tem por protocolo revelar nomes durante a fase de operação policial. mesmo porque existe uma lei de responsabilidade. Então, se divulgar o nome da pessoa, você está colocando em xeque o princípio elementar, que é o princípio da presunção de inocência. A pessoa só pode ser considerada culpada no Brasil após trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, motivo pelo qual você não está falando o nome de ninguém aqui. Obrigado, Roberto Tomás! Obrigado, Roberto Tomás!